O tema do vídeo de hoje não é assim uma palavra, um conceito tão conhecido ou divulgado na filosofia O que à primeira vista pode fazer você pensar que ela seja um pouco difícil, apesar de ser Mas, não desespera não, segura aqui na minha mão e vamos junto, tá? Porque também tá todo mundo tentando entender as coisas na filosofia e aqui não tem ninguém especialista Bem-vindos a mais um vídeo do Vocabulário Filosófico Chegamos à letra M e a palavra de hoje é... Mônada A mônada é um conceito criado pelo filósofo Leibniz Ele desenvolve esse conceito metafísico pensando sobre a coexistência dos corpos na realidade Pensando como pode existir corpos que estão tão bem estruturados e formulados pelas mesmas substâncias Que outros corpos que têm outros formatos e outras estruturas Calma lá, a gente vai tentar entender isso Primeiro é preciso dizer que a palavra mônada vem de monás O que significa, então, aquilo que é único, uno, fechado em si mesmo O termo, ele não nasce lá com Leibniz Ele tem provavelmente uma origem pitagórica Pitágoras já dizia que a realidade, as coisas, são compostas por unidades simples O que na época, então, ele chamou de número Mas essas unidades simples, ou para alguns discípulos dele chamadas de pontos Eram unidades fechadas que agrupadas geravam os corpos O próprio Leibniz chega a concluir que é muito próxima a teoria dele da de Pitágoras Quando ele diz que realmente as mônadas são unidades que constituem a natureza Verdadeiros átomos O que também aproxima a teoria dele de demócrito, outro pré-socrático muito importante Portanto, se a mônada é aquilo que compõe a existência das coisas Para conhecer as coisas em si, precisamos, antes, conhecer aquilo que as compõe O que seria, então, nesse caso, a mônada Se analisarmos, então, a existência como esse complexo de coisas materiais Que são compostas por unidades simples Que agrupadas formam isto ou aquilo A gente olha, por exemplo, para um cachorro, para uma árvore A gente olha, sei lá, para uma torta E a gente percebe que essas realidades têm diferenças estéticas Aparentes entre si Apesar de todas elas serem agrupadas de pontos específicos únicos Essa interpretação faria com que a gente entendesse, assim mais ou menos como o Descartes Que a realidade é composta de corpos que são máquinas Que funcionam a partir de elementos materiais Que já têm em si mesmos a capacidade de mover as coisas Uma espécie de predeterminação do universo O problema nasce, então, quando a gente tenta entender ou explicar Por que que alguns pontos específicos se unem Para formar, por exemplo, um cachorro E outros pontos específicos se unem para formar, por exemplo, uma árvore O que que faz com que eles não se escorram Ou não se fundam em outros elementos específicos e diferentes Aí o Leibniz vai dizer o seguinte Deve haver, então, forças específicas Que fazem com que esses elementos se tornem únicos Unificados para formar esses existentes diferentes Essa força metafísica seria, então, a mônada Não somente como um centro de força Para unir esses pontos específicos Mas também como um centro de movimento Algo que faz com que eles se movimentem e existam também Permaneçam na galeria de coisas existentes Para que isso seja garantido Essas mônadas têm que ser fechadas Ordenadas, não fluídas Ordenadas e, portanto, harmoniosas Para que esses existentes continuem se movendo E se afirmando enquanto seres Essas mônadas, elas não derivam do nada Do não existente Elas derivam de uma mônada inicial Fundamental Princípio Que seria, então, a mônada Deus Portanto, uma mônada revela a existência Da mônada fundamental E a mônada fundamental, que é Deus Determina a capacidade de atividade Das outras mônadas E as atividades das mônadas são, principalmente, três A percepção A representação E a apetição A percepção é a atividade da mônada Que faz com que o ser entenda Receba a realidade exterior Para dentro dele Uma espécie de consciência A representação também pode ser chamada de apercepção Ou seja, quando o ser não somente percebe a realidade exterior Mas consegue perceber a realidade na sua maneira mais profunda Ir até os fundamentos da realidade É uma espécie de uma consciência aprofundada dos seres Já a apetição Já a apetição é a capacidade que a gente tem Isso, portanto, é de alguns seres Como os seres humanos Que tem a capacidade de partir de percepção Para percepção Ou de apercepção para outras percepções É quando, na realidade Para deixar um pouco mais tranquilo para vocês Eu consigo tirar conclusões de outras coisas Afirmações de outras afirmações Conhecimentos de outros conhecimentos Eu sei que esse é um tema um pouco mais complicado Se ficou alguma dúvida Deixa aqui embaixo nos comentários Se você quer complementar o que eu disse Dizer alguma coisa que ficou faltando aqui Também deixa aqui embaixo Vamos conversar Isso ajuda muito na expansão do conhecimento Das pessoas que estão aqui acompanhando o canal E também você pode ajudar o nosso crescimento Curtindo o vídeo E compartilhando com seus amigos Ah, é novo por aqui? Então se inscreva A gente se vê no próximo vídeo Até a próxima Tchau